Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E vou mostrar aqui, chegou segunda-feira, a gente vai passar aqui pra ver o que tá interessante pra nossa alegria Lembrando gente, que eu não estou conseguindo responder mais mensagem pelo YouTube, tem um monte de coisa pra fazer de trabalho aí Então o mais fácil pra você ter alguma dúvida, se quiser clã, é só entrar nas nossas lives a partir das 18h na Twitch De segunda a sexta certeza, beleza? Domingo vai ter uns tampos pra fazer também, mas cola nesse horário aí, a gente vai estar sempre com o nosso Warframe, show? Como a gente faz sempre aí, toda segunda-feira a gente vai passar aqui e vai dar uma olhadinha pra ter exposição nos nossos NPCs, tá? Abri a caixinha de texto aqui, então como sempre, a gente vai trocar a essência de aço, ó, essência de aço A gente vai precisar também de fragmento, fragmento, riven e também garra de patos, certo? Então esses três a gente vai estar usando, esses três de aço, tem que liberar todos os planetas, todas as missões aí Até você conseguir liberar isso aqui, até aparecer em cursão pra você Até aparecer em cursão, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem a navegação Até aparecer isso aqui, ó Você vê a navegação, bonitinho aqui em cima, ó, tá? Quando tiver esse alertinho aqui, ó Abitragem, aí você vai poder estar com esse NPC, tá? Clica aqui, ele mostra o que falta pra você E a gente vai ter... Ixi, apagou, cara Aqui, ó Aí, fragmento de rivens, tá? É fácil, você vai encontrar na missãozinha Uma dica pra formar isso aqui bastante, tá? Você vai ter que fazer o seguinte Aqui em urano, brutos, vem bastante Show? E garra de patos, por último aqui Então eu tenho 60, tem que formar um pouquinho mais Aonde faz, aqui, ó Matando o boss de dúvida Show de bola? Então vamos lá usar esses nossos itens pra trocar em geralzão Boa, aqui no sindicato da nave A gente vai ter diversos Vamos lá ver o que o Tenshin Opa É com clave neutro, desculpa Aqui, ó Tenshin A gente vai trocar aqui Esquisa de aço Tá? Dá pra você pegar... A gente tem rivens Ah, e também, gente Isso é importante que, assim A sua arma primária e secundária Precisa do quê? Dos adaptadores Que, a princípio, só nele se encontra Tem umas diquinhas pra encontrar em outro lugar Lá no dormitório Mas não é sempre que vem, tá? Vem aqui, ó Honras do percurso de aço O que temos deles antes da semana Tem o riven Hitchigan Ahn... Ó, aqui são adaptadores, tá? Não vale muito a pena, não Tá? Eu vou pegar só isso aqui, ó Se tiver algum riven que eu acho meio chato de abrir Ou tiver preguiça, né? Eu uso o decodifador Tem bastante, hein? Rapaz, eu tenho que abrir riven Tem muito riven pra abrir E também tem alguns bibelôzinhos aqui Algumas coisinhas Então, essa semana aqui Só o decodifador, tá? Beleza? Agora a gente vai lá Na terra A gente vai pegar Dois rivens grátis É grátis, né? Porque você vai pegar ali com Ó, aqui, ó A gente vai pegar com o flagbear de rivens Você vem aqui na terrinha Tem aqui, ó Vigilho e ferro Tá? Mais uma vez, lembrando Pra quem for novato aí Isso aparece depois Que você fizer a jornada Corrente de Heros Beleza? E é isso aí, meu amigo Aí também, ó Temos aqui, ó Aí tá aqui o link da Twitch, tá, gente? Só pôr meu nome ali, ó Dan Underline Robson Beleza? Aí você me encontra lá Aí dá pra abrir aias Formar aias Abrir relíquia Tirar dúvida É mais fácil me encontrar na Tirar dúvida Lá na live, tá, gente? Mais fácil Tá? Porque é muito mensagem Ó, então a gente vai fazer o quê? Comprar dois rivens aleatórios E aproveitar também pra curva, tá? Gasto 30 flagbear de rivens Tá vendo aqui, ó Eu gasto Tá vendo? Tem bastante, ó Então vai vir aleatório Veio o quê nessa semana aqui? Veio um de rifle E vamos comprar mais um aqui também Veio de escopeta Ah, lembrando, gente Esse mês aqui tem atualização, hein? Vai vir uma nova jornadinha aqui, ó Vou pegar a curva Vai vir uma nova jornada aí Acho que daqui uns 20 dias, hein? Daqui uns 20 dias Beleza? Bom, feito isso aqui É que 20 dias Vamos ter uma E vai linkar, né? A Lotus vai estar linkando com 1999 Uma jornadinha aí Vai ser bacana Show! Agora eu vou aproveitar aqui, ó Vou vir aqui nos dormitórios Tá? Tem aqui, ó Dormitórios, certo? Aqui em... Você pode clicar aqui, gente Você clica aqui Ou você vai clicar aqui Oxi Ou você pode nem usar animando também, ó Mesmo dormitório, tá? Mesma coisa Mas você escolhe Aqui a gente vai... O que acontece? Aqui é só garra de patos Às vezes Os adaptadores Minha conta vai ser a zero, tá? Eu não posso usar algumas coisas Mas geralmente encontram alguma coisa aqui Quando você mata o boss de dúvida No normal vem 10 No normal vem 10 Garra de patos E no aço No Steel Path Você pega 15 Ah, mas ele é um personagem melhorzinho, né? Show! Vamos aqui, ó Interagir aqui, ó Vamos ver mercadorias com ele Mercadorias Com ela, né? Temos um Riven Copacorpo Custa 15 Opa, isso aqui vale a pena, hein? Ó, gente Isso aqui custa 20 platinas Dessa semana Ou esse aqui também Vale a pena, hein? Tá vendo aqui, ó Você tem 6 dias pra pegar São 40 platinas Aqui não, tá, gente? Aqui não Esse adaptador Se você não tiver acesso Também dá pra pegar Mas é carinho, tá vendo? Aqui, ó Rapaz, legal, hein? E eu pegaria esses 3 aqui, ó Um Diagrama Morokin, né? Pra você dobrar a capacidade de mod No seu personagem Ou no seu Kabate Aqui também você coloca aquele Adaptador Exilio Vou colocar do lado Do seu Warframe lá E o Riven, hein? Legal, hein? Ah, vai Vale a pena isso aqui, hein? Show! Bom, agora é o seguinte Vamos falar sobre os fragmentos De Arconte Então Pra você ter acesso Ao filme de Arconte Você vai ter que fazer o seguinte, ó Você vai ter que liberar Sussurro na parede, ó Você vai ter que liberar Essa jornadinha aqui, ó Você vai ter que fazer aqui, ó Libera demos E libera isso aqui, ó Tá? Sem isso Você não vai ter acesso ao quê? Toda semana tem aqui, ó Como você pegar Nesse alerta aqui Você vai poder pegar Um fragmento formado em tal Ou Fragmento de Arconte Tem a chance de vir formado em tal Aqui meu tá com 60% Tá vendo? 60%? Quer dizer Primeira vez que eu fiz Não veio Foi 20% A outra semana foi 40% Não veio Essa semana aqui tem uns 60% Tá? A chance de vir formado em tal Aí tem a missãozinha aqui de boa Só uma vez por semana Faz essa missãozinha Tá? Faz O que é um fragmento de Arconte, Dan? Olha nas costas do meu Chacu Ué? Tá vendo aqui, ó Isso aqui dá bastante Dá uns buffs em você, entendeu? Quer ver aqui, ó No meu caso aqui Eu coloquei acho que alguns Quer ver? Deixa eu pular A frente de Arcontes Esse aqui tá nas minhas costas, tá? Ó Eu coloquei esse daqui Que me deu Força Força Amadura, amadura, amadura Pode fazer também Fazer força aí Que eu tô tentando Deixar equilibrado aqui em cima Tá vendo, ó Eu gastei muito no vermelho Então tem bastante isso aqui E aonde você farm isso aqui, tá vendo? Lembrando que o verde O laranja O roxo Você tem que fazer o quê? Você tem que vir aqui, ó E combar Tá vendo? Aqui eu pego aqui, ó O vermelho Pega o amarelo Faz Você gasta dois Farma um Laranja Laranja tem outros De buff Ah, eu quero fazer diferente Quero pegar um azul E pegar um amarelo É cor primária, tá, gente? Basicamente, ó Tá vendo, ó Aumenta o dano De saldo toxo Assim vai Tá? Você gasta dois O mesmo você pode fazer Que você vai combar aqui, ó Usar três, ó Quer ver que bacana isso aqui, ó Usar três Esse aqui Forma um formadental É legal, né? Sentei bastante E eu tô com um pouco de dó, né? Mas Depois, com o tempo Você acabou usando Vamos lá mostrar aqui Aonde você vai formar O restante disso aqui, tá? A gente viu que tem uns Duro Ivens Desexposição Tem Shin E aí vamos lá, ó Pra tudo isso aqui Por isso que o jogo Te joga, né? Te caminha Pra se vir até em sangue Aqui é onde a magia começa Tá? Então aqui que você Começa a ficar forte Você vai fazer Livrar pelos de aço E assim vai Vamos lá dar uma olhadinha Tem Como se formar mais cinco Desse Ou oito Se der sorte Em média Não, cinco É, dá pra formar até oito Chega uma vez que foi meio oito Pra mim de Arconte Aí vai um pouco de sorte É o seguinte Né? Como sempre eu falo pro pessoal Você vai ter que falar com esse bode maluco aqui, ó Deixa eu pular aqui, ó Certo? Você vem aqui Beleza? Células Netra Você vai repetir a missão cinco vezes E tem a chance de vir um adaptador Pra você colocar esse Esse é um arcano lendário, tá? Então você vai pegar esse adaptador aqui E colocar esse arcano nas suas armas Ou Então são um dos quatro prêmios Que vai ser aleatório Pode vir um fragmento normal Ou um fragmento fundamental Beleza? Aqui tem cinco opções Cinco missões E pode vir cinco coisas Aí você pode tentar a sua ordem Se você estiver mais forte, tá? Aí se você conseguir mais forte No game Você vai ter aqui um bode louco Opa, falando isso, né? Ó, o passarinho tá aqui, ó O passarinho aqui também te dá um Ó lá Tesouros brilhantes aqui embaixo Eu já pego mais um Eu tô com reputação, ó Vem cá, compra Ó Vou gastar trinta mil de reputação Belezinha? Aí eu reponho isso aí com reputação do jogo Beleza? É uma vez só Aí você vem aqui em cima Se você estiver forte já no jogo Você vai ter o quê, ó? O Lloyd, tá? Nele aí que a coisa começa Que vai diferente Quer ver? O que acontece aqui? Ele me dá Essa semana eu tenho três opções pra jogar Eu tenho aqui um Kong Tenho um Stianax E tem também o Nidos Tá? Aí temos armas aqui pra escolher Ó, tem a Tigris Talvez é de Tigris, hein? Tigris e a Terox Eu não tenho Aqui embaixo Nossa, tem a arminha da... Ixi, ixi É... Com pressa? É... E aqui embaixo Tem a milizinha É, não tá muito fácil Minha vida não tá muito fácil aqui não, tá? Aí tem o Extermínio, Alquimia e Interferência É... Provavelmente eu vou montar um Kong Tá vendo aqui, ó? Tá tudo fechado aqui, ó Bum Ó, pode perceber que é a minha barra aqui, ó Quando eu pôs requisitos Tá? E mais os debuffs aqui, ó Isso aqui, ó Drenar dois de vidas ao se mover Tá vendo aqui, ó Reduzir a munição Você perder dois pontos de energia por segundo Complicado, hein? Com gerar uma habilidade Que causar cinquenta de dano a você mesmo Nossa, rapaz Mas o sofrimento às vezes compensa, tá? Pra perceber que eu tenho dois aqui, ó Então em duas... Dois negocinhos, certo? Quanto mais eu completar Quanto mais requisito eu colocar Mais a barriga vai enchendo Até chegar ao ponto Você pode deixar só até aqui, tá, gente? Porque aí são cinco prêmios Aqui é vósforo Não vale a pena, não Então vamos lá E... Rapaz, tá mal, hein? Vai ter que ser um Kong com tigres Nossa senhora Que arma que é essa? Zimos, vamos lá Deixa eu pegar o meu Kong aqui Ih, rapaz Ó, arsenal Vai ser uma belezinha, hein? Aí vou vir achar o Kong Rapaz, eu tô pensando como é fazer Aí você tem que fazer uma buildzinha Por que você fala que aqui é mais chatinho, gente Vamos lá O Kong Ele pediu aqui Aquela... Uma tigres, né? Uma tigres Vamos colocar a tigres prime Eu tenho que botar uma buildzinha depois Ah... Compressa, né? Compressa Aquela arma da Iareli, cara Não é? Iareli Iareli Com pressa, né? Sei que você tem buildzada ela? É uma minhazinha meio... Vou colocar pra trocar... Ó, tem as Imos Acho que foi de Imos Melhor que aquela lá E aqui, aquela arma... Essa arma que tá pedindo Essa arma... Deixa eu lembrar Essa arma... Ela vem lá em... Em Sancton... Não... Tá com cal Lá no acampamento peregrino Ixi, vou ter que dar uma buildzadinha nela, hein? Eu acho que eu sei de qualquer forma Então é isso que você vê, né? Aqui é um pouquinho mais chato Você tem que estar buildzando quase tudo, cara Essa aqui, ó Essa arma aqui, tá? E aí eu tenho que montar uma buildzinha só pra isso Mas vamos pular um pouquinho essa parte aqui? Tá? Então vê, viu que eu já tô com o todo requisito que ele pediu, ó Vou pegar o X aqui Ó, tá vendo? Aqui, ó Vou de o Kong Né? Vou estar com a Tigris Prime Pode ser também Boaz Imos e essa aqui, certo? Aí que vem a parte Pode ver se você vem aqui, ó Só tá aqui, ó Eu tenho que chegar até aqui pra valer a pena, entendeu? E aí os debuffs Lembrando que eu tenho que fazer o normal primeiro Pra depois eu liberar o Elite, ó Tá vendo? Ó Fazer o Elite, tá? Beleza? Aqui Drenador de vida ao se mover Pular pra usar o efeito Munição pra mim tudo bem, ó Já vê, a barrinha subiu pra cá Certo? Exaurido Você perder dois pontos de energia por segundo Pra cada inimigo no raio de 10 metros Caraca Ao conjurar uma habilidade Que você vai fazer dano a você Caraca Então, ouça, hein? Ó, tá vendo? Tá aqui agora E agora eu escolho Se eu quero perder dois de vida ao me mover Ou perder dois pontos de energia por segundo Não vai Vai ser aqui, ó Esse aqui Beleza? O bom é o que acontece Eu posso fazer o seguinte Aqui, ó Ó O que eu faço? Eu uso o teno Lembra? Tem uma escola que você sai com o teno E volta Você repõe a sua vida Show? Então essa vai ser a minha escolha aqui Depois eu vou só buildar Aí põe desbloquear aqui, ó Certo? Pra perceber Que eu usei dois pontos Eu usei De 5 barra 5 Agora você vem aqui, ó Aqui embaixo Teremos agora Lá com o bode louco, ó Então eu vou fazer o seguinte, né Eu vou fazer aqui Célula Neto, né Ó, tá vendo? Vou fazer 3 missões com ele E o restante lá em cima Aí tem a chance, né A chance De vir em 8 fragmentos de Arconte aí Falou, gente? Isso, espero que vocês gostaram do vídeo Mais uma vez, espero que vocês Nas nossas livezinhas Valeu até ficar aqui Mesmo não respondendo Aos comentários do No Na rede social, gente Eu deixo um joinha Um coraçãozinho lá Pra vocês lá Falou? E desculpa aí Porque realmente Tá humanamente impossível Fazer meu trabalho Entrar Fazer os vídeos E responder os vídeos ainda Meu filho responder Ao vivo A gente troca ideia lá Falou? Ó, no YouTubezinho Deixa o like no vídeo E segue lá Até mais Valeu Tchau